É muito dia bom. Ué? Você tá um pouquinho verde, papi. É uma pena que não tenha conhecido o Yuri ontem. Quem é Yuri? Ah! O Titio! E ele é da Polícia Secreta, meu maior inimigo como espião. Ele é da Polícia Secreta! Por que não me apresentaram pro Titio? Queria conhecer ele tanto assim? Não se preocupe, vão se conhecer.